Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e eu vim aqui no Mirapuera gravar alguns vídeos e eu gostaria de falar de um tema que eu considero bem interessante, é sobre carro. O pessoal fala muito do Uber, do 99Tax, mas eu achei interessante o seguinte, eu vou compartilhar uma história com vocês, muitos já sabem, mas eu já tive algumas agências digitais e eu tive muitos problemas de financeiros, dívidas, por conta de tentar ter uma agência digital e tentar ganhar dinheiro utilizando esse modelo de negócios que eu considero insustentável, porque eu acho que a gente fica muito focado no lucro e acaba não focando nas pessoas. Bom, mas enfim, o tema carro, carro é um tema muito interessante porque ter um carro parece que é uma obrigação, parece que as pessoas precisam ter um carro. É, só porque eu estou gravando, está passando helicóptero, um avião agora. Enfim, ter um carro é uma das coisas mais fortes do capitalismo hoje. Você chegar de metrô, de ônibus, ou você falar que não tem um carro, parece que é um símbolo de um não sucesso. E tem uma amiga minha, a Tiemia Machita, que ela tem um trabalho chamado Motainai. Ela é especialista em sustentabilidade e ela tem gravado alguns vídeos. Eu achei interessante que, se eu não me engano, ela gravou um falando sobre esse tema. E realmente, no início, quando eu tive os problemas e tal, acabei, a gente só está com um carro, eu e minha esposa. Mas hoje eu não teria outro carro. Sinceramente, eu acho que não precisa ter outro carro. Eu acho que você pode muito bem ter apenas um carro, um casal, e essa obrigação de ter outro carro, as pessoas se endividam, as pessoas fazem um esforço tremendo para ter, apenas para manter a imagem de você ter um carro perante os outros. Então, eu acho que é bem interessante a gente pensar por que não ter um carro compartilhado, a economia compartilhada, como a própria Tiemia também gravou outro vídeo, que é um tema que eu adoro, porque a gente quer se locomover, a gente não precisa ter o objeto, ter um carro exclusivamente. Então, a gente poderia compartilhar. Então, fica essa dica, uma coisa que é um sonho que eu tenho há muito tempo, que é imaginar por que a gente não junta um grupo de amigos e, eventualmente, a gente pode ter coisas juntos. E a gente está fazendo um espaço colaborativo, a gente está organizando um grupo para alugar um espaço comercial aqui em São Paulo, que vai ser um espaço de convivência, co-working e cursos. E isso totalmente colaborativo, ou seja, totalmente dentro do conceito de economia compartilhada. E esse espaço, quem sabe, no futuro a gente também não mobiliza para ter um carro em conjunto da turma, porque quando precisar de um carro, a gente não precisa necessariamente na mesma hora. Ok, pessoal? Então, fica essa reflexão sobre economia compartilhada e essa coisa do ter um carro, que eu acho que as pessoas se endividam, tem um monte de problema para manter uma imagem social que muitas vezes não é necessária. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí